O Vale do Aço terá dois representantes da região como deputados. Rosângela Reis, do PL, ficará os próximos quatro anos na Câmara Federal em Brasília. Ela que é deputada estadual, né? O outro representante é Celinho Citrocel, do PCdoB. Ele foi reeleito para continuar na Assembleia Legislativa. A reportagem está aqui. Pode balançar. A deputada estadual Rosângela Reis, do PL, foi eleita ao cargo de deputada federal com 42.009 votos. Rosângela Reis é a única representante do Vale do Aço que estará no Congresso Nacional nos próximos quatro anos. Rosângela está há 24 anos na vida pública. Exerceu dois mandatos como vereadora em Patinga. Depois foi eleita quatro vezes seguidas a deputada estadual por Minas Gerais. Numa entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira, a parlamentar comentou sobre as prioridades do Vale do Aço que deverão ser defendidas no Congresso. Entre elas, a duplicação da BR-381. Desde o primeiro dia que eu estarei na Câmara Federal, estarei abraçando essa pauta, que é uma pauta importante para nós. E a intermediação com o Ministério dos Transportes também estaremos fazendo. Além dessa, é a implantação da Universidade Federal no Vale do Aço. Nós precisamos aí de estartar essa obra da Universidade e esse projeto aqui, para o Vale do Aço. A construção do Senasa, isso aí também é uma das pautas que são pautas importantes. Pavimentação das estradas, que são estradas que interligam os nossos municípios. Algumas são estaduais, outras estradas são federais, mas nós vamos abraçar todas. A deputada Rosângela Reis é filiada ao mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Sobre o segundo turno das eleições presidenciais, Rosângela disse que manterá o apoio político ao presidente. No Congresso, a parlamentar prometeu defender as pautas alinhadas ao partido. O que a gente precisa de ver nesse contexto é a linha partidária, a qual também eu defendo, né, essa linha, e que é formado pelos blocos e pelos grupos, mas tendo também a defesa da nossa região, que é uma pauta maior, né, uma pauta maior que nós precisamos. Então, do que for de construção e de diálogo, como nós sempre fizemos, nós vamos trabalhar. O Vale do Aço também elegeu um deputado estadual. Celinho do Citrocel foi eleito pela quarta vez seguida, com mais de 44 mil votos. Somente nos vales do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, o deputado obteve mais de 17 mil votos dos eleitores. Celinho do Citrocel, do PCdoB, foi o único eleito a deputado estadual na região do Vale do Aço. O parlamentar destacou a baixa representatividade da região na Assembleia Legislativa de Minas. O Vale do Aço, ele tem hoje um número de eleitores que poderia garantir a eleição de quatro deputados. Três deputados federais e quatro deputados estaduais. Mas não foi isso que as urnas mostraram. As urnas deu a oportunidade de eleger um deputado no Vale do Aço e no colar metropolitano, que sou eu. E uma deputada federal, que é a Rosângela Reis. Agora, com isso, aumenta muito a responsabilidade da gente continuar discutindo, articulando com o governo do Estado, com o governo federal, para que essas conquistas possam chegar. Sobre a relação com o governo de Minas nos próximos quatro anos, o deputado garantiu que não fará oposição a Romeu Zema, reeleito a governador por Minas Gerais. Parabenizo o governador Zema pela sua reeleição. E agora quero ser muito propositivo, eu quero ser muito construtivo com o governo. Fazer as reuniões necessárias, fazer as audiências públicas. E a eleição passou. Quem ganhou tem agora a obrigação de fazer pela sociedade. E eu tenho certeza que o governo, em todos os momentos que ele precisar, que eu precisar de levar, nós seremos recebidos para poder ser ouvido e aqui a gente conquistar os benefícios para a nossa região.